Na manhã desta segunda-feira, dia 21, caminhoneiros estão protestando contra o aumento no preço do diesel, que a partir desta terça-feira, dia 22, passará a ter um novo reajuste de 0,97%. Na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos nas bombas. Na BR-158, saída para Porto Alegre do Norte e sentido Barra do Garças, caminhoneiros paralisam a rodovia em protesto aos reajustes do preço do diesel. O que nós reivindicamos é o preço abusivo do óleo, é uma coisa que está subindo todo dia, não tem cabimento. Toda semana, duas, três vezes por semana, você abastece uma hora no posto, está de um preço, você vai lá no destino, descarrega, quando você volta vai abastecer de novo, já é outro preço, então não tem cabimento. Não, aqui é prazo indeterminado. Paramos aqui, vamos ver até onde o governo vai aguentar. Não é só aqui, mas é no país em todo, em todo lugar no país está parado. Aqui só vai passando, no momento, carro pequeno e moto. Caminhão de carga, de espécie nenhuma, vai passar não. Estamos parando tudo. O senhor Carlos Lander, que é motorista, ressalta a indignação da paralisação, mas que compreende o protesto para que o governo se sensibilize sobre os valores abusivos no preço do diesel. Tem que pensar, né, pra falar, né, pra pensar, pra fazer uma greve, né, não é fazer de qualquer jeito aí que afeta todo mundo, a população, né, você vê que tem caminhão de gás aí pra trás, aí todo mundo precisa, né, caminhão de combustível, acho que não precisava disso, era todo mundo parar, né, nos postos, seria bem melhor, né, fazer o quê, né, cada um pensa de um jeito, tem que respeitar o direito de cada um, né. Tá, tá subindo fora do limite, né, acho que as coisas tem tudo, Deus deixou limite aqui na terra, né, então é uma coisa fora do limite, né, e a gente que trabalha, eu acho que, é, trabalha em cima do óleo, dizem, né, o produtor, é nós aí na estrada, né, e depende tudo do óleo, e aí tá subindo duas, três vezes por semana, não existe, é coisa fora do limite, tudo que sai fora do limite prejudica todo mundo, aí todo mundo paga o preço.